Bom dia, camaradas, convidados e imprensa. O meu nome é Sandro Santos, eu sou o cabeça de lista do livro pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Santarém é, sem dúvida, um distrito único. Talvez o distrito mais central do país, agrega desde a última reorganização, duas regiões totalmente diferentes. O Alentejo, com a região da Lesíria do Tejo, e o Centro, com o Médio Tejo. Regiões tão diferentes em que a Lesíria se encontra ligada a Lisboa e ao litoral, por rodovia, por ferrovia, e tem todas as acessibilidades de forma simples e direta. E o restante distrito, mais distante, mais isolado e com problemas de expressivo. Um dos maiores ativos deste distrito, do meu distrito, está a morrer, o Rio Tejo. Cada dia que passa, está a sofrer ataques constantes, vítima de uma gestão de recursos hídricos desastrosa por parte de Espanha, do qual Portugal tem sido cúmplice com o silêncio de sucessivos governos. A redução do caudal permitiu-se que o mar suba ao rio e destruiu a natureza, a cultura agrícola e aquática da região. Já se pescaram peixes do mar, douradas, a dezenas de quilómetros da costa, em Valada, no Conselho do Cartaz. A montante, as descargas ilegais de empresas de diversos ramos poluem o rio e os seus afluentes, quer por força do resíduo caudal, vêm os seus ecossistemas ainda mais vulneráveis a estes ataques. Descargas estas, que sejam sendo ilegalizadas, têm poucas consequências para os seus autores, uma vez que conseguem constantemente quer iludir as autoridades, quer encontrar vazios ilegais que lhes permitem continuar. O LIVRE, enquanto Partido Ecologista, não pode ficar de braços cruzados. Este não é o tempo de silêncios e precisamos testar na Assembleia da República, na próxima legislatura, para responsabilizar quem governa e quem permite isto. Precisamos de rapidamente renegociar os tratados com a Espanha, especificando caudais mínimos e encontrando o equilíbrio entre a produção de energia hídrica renovável com o respeito necessário pelo rio. E igualmente reforçar as leis de proteção ambiental para que o rio não seja o esgoto de muitas das 10 empresas. Grande parte do distrito está a desertificar e precisamos de ação. Discutimos aqui a falta de mobilidade, as ciclovias, as questões da habitação e do acendamento. Para a maioria do meu distrito, esses são problemas das cidades do litoral. O que nós vemos são escolas a fechar, unidades de saúde familiar a desaparecer, redes de transporte que nem sequer existem. As populações a envelhecer e os jovens a preferir para as cidades do litoral, mesmo que hoje o teletrabalho e a outra tecnologia permita que seja uma realidade que o permita viver onde nasceram, onde cresceram, nas suas origens. Precisamos de proximidade, políticas que favoreçam a mobilidade real entre as aldeias, vilas e cidades do distrito. Que permitam que os cuidados de saúde primários resolvam a distância e a extrema ocupação de hospitais, como o de Santarém ou o Centro Hospitalar do Médio Teixe. Precisamos de políticas que não levem as escolas dos meios pequenos e que tenham um suporte social para os seus filhos. Não basta querer agrupar recursos quando os cidadãos do distrito nem sequer têm a mobilidade necessária para usufruir dos mesmos. Precisamos de suportar essas menanças. Precisamos de políticas que permitam aos cidadãos, sejam eles jovens ou menos jovens, encontrar habitação que lhe permita essa fixação, nas localidades de origem, onde nasceram, seja ela adquirida ou arrendada. O livro tem que responder a esta diferença entre cidadão. A igualdade de oportunidades é uma das nossas principais bandeiras. Um dos nossos tópicos é a cultura. Falamos do orçamento para a cultura, tudo aquilo que não lhes é atribuído. Essa é uma área muito importante para um país. Não pode haver um país sem cultura. Mas para além do teatro, do cinema, da pintura, escultura, música, tão bem representadas por galerias, salas de espetáculo por esse país fora, existe outra dimensão de cultura. O associativismo, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos, grupos amadores de música-teatro são responsáveis por levar as nossas crianças a conhecer a música, a dança, o teatro e até o desporto. E são também essas coletividades e associações que, em muitas dimensões, conhecem as populações e os seus reais problemas que dão suporte a essas populações. No entanto, lutam por migalhas, quando existem, dos orçamentos municipais. E são esquecidos que o orçamento devia ser o primeiro a reconhecer o trabalho que fazem. Deverá ser uma das bandeiras do livro para Santarém, mas também para o país, reconhecer a importância do associativismo na construção de uma sociedade mais justa, ecológica e progressista no distrito e no país. São as pessoas o principal deste distrito, e é por elas que eu me candidato. Em alguns locais do distrito, a transição energética e a sua urgência são vistos como um ataque às populações. Exemplo flagrante desta questão é o encerramento da central do PEG, que atirou centenas de pessoas para o desemprego. O mau planeamento por parte do Ministério do Ambiente, da REN, de outros interessados, torna uma oportunidade num problema, agravado pelo aproveitamento do populismo, que distorce a realidade para controlar que a descarbonização é essencial e é desacreditada por este populismo. É fundamental descarbonizar para a nossa sobrevivência, mas é preciso planear esse espaço. A indústria, que troca as instalações por regiões em países onde a mão de obra é ainda mais baixa, leva que o desemprego cresça na região, principalmente em faixas etárias que são de difícil requalificação. Combate a desinformação e ao crescimento do extremismo e do populismo, a luta por a requalificação dos trabalhadores que lhe permita voltar ao ativo, ao invés de andarmos a adiar apenas com ajudas sociais. Sabemos as dificuldades que se apresentam para nós, livres, neste círculo e sabemos o que temos que fazer. Santarém, quem viu em 1974 um homem sair de lá para resolver o estado a que tinham chegado as coisas. Não podemos voltar a esse estado. Por isso não vou, não vamos, desistir de lutar por mais igualdade, educação, cultura e de combater as alterações climáticas. Precisamos de políticas para o século XXI e um novo pacto verde para o distrito, para o país, para a Europa. Viva o livro!